Oi, chat! É... Oi! Oi! Tudo bem aí, chat? Você tá bem? Todo mundo bem? Boa tarde! Boa tarde! Como vão vocês? Vamos lá! Plim, plim! Plim, plim, plim! Plim, 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 plim! E aí? Hoje, a gente vai entrar na rota B do Arquingar, olha só. Mas antes... Antes, a gente precisa... Porque vocês bem se lembram? No último stream que a gente fez, o jogo travou. Quando... Quando a gente acabou o DLC da Zero. Então, a gente vai ver... Tem um fato... Ver uma cena do DLC da Zero. Então, a gente vai ver a cena do DLC da Zero e a gente começa, de fato, a rota B. Eu não deixei todas as irmãs no nível 10 ainda. Eu vou fazendo isso aos poucos... Aos poucos offline. Não vou incomodá-los com isso. Entretanto, eu vou fazer essa fase inteira porque aproveito e já ganhei um nívelzinho com a Zero pra deixar no nível 10. Ela tá no nível 6 ainda. Na verdade, né? Mas enfim... Vamos lá! Lembrando, por que eu tô querendo deixar todas no nível 10? Porque tem esse Memories of the Entoners, né? E aí, pra cada nível que eu abro... Pra cada nível que eu ganho, abro um capítulo. Né? Da... Da história. Então, pra abrir tudo, precisa estar todo mundo no nível 10. E eu vou fazendo isso... Aos poucos. Blam, blam, blam. Blam, blam, blam. Me, prove your strength by besting me in combat. If you are so able, I shall grant you wish. E me dá deixa a praccare. Eu, Michael, the strongest of all dragons, will become your friend and companion. And together we shall overcome every obstacle the flower sees fit to place in our path. How many times have I told you to knock off the formal bullshit? And I never asked for a friend. Begin! Hi. Hey, come on now. Wait a second. I didn't ask for this. Besides, you aren't the strongest of any of us. Stupid. but not the strongest of us. Get up, blam. If you don't want to die, then erase your guard. Son of a bitch. Isn't this a little sudden? Is that all you've got, a cursed entowner? Hey, it's kind of tough to get motivated. I'll spur the moment by this. Not insult me like some wasteful. Attack me with all of your might. As crianças estão inspiradas. I started to enjoy talking with Michael. You always hear about how no one can live alone. And according to Michael, it was the same with dragons. He once mentioned, almost casually, that for him, being alone was no different from being dead. I found it hard to believe that a dragon could ever feel such loneliness. But, I guess they can. Or, Michael could, at least. He was too stupid to lie to me about it. And it was clear he wanted me to feel the same. He was too stupid to lie to me about it. He was too stupid to lie to you. He was too stupid to lie to him. He was too stupid to lie to you. He was too stupid to lie to you. You... You... You alright? Sim, luta de DLC. Amendoinho, brilho, meu sobre, sempre vim de volta. Um abraço. Essa é a última luta do DLC da Zero. Oh, Heuker. I know you're all right. After living for all these millennia, after losing all that I loved and believed in, all that remained inside me was loneliness. I thought I would never speak to another person again. But as for why I desire to be with Zero, I cannot say. John! Perhaps I have some expectations. A release from the eternal cycle that bound me to the world for all time. I have done well. You humans are a truly annoying lot. But as promised, I will fight alongside you. It might even prove to be simulating. I think you mean stimulating, Michael. Hmm. So that's how you first met you? Na verdade, o que a gente considera como a rota canônica é o final E, porque ele leva pro Nier, né, mas não tem rotas erradas. Quando todos vocês conseguem? Oh, eu não ia preocupar sobre isso. Nossa, haja paciência, hein, Hylker? O Michael é tão... ele tenta ser dignificado, mas ele não perde a inteligência para tirar isso. Isso talvez estimula o seu instinto materno, Cyril? Ei, deslizamento de almoço. Não, não em todo. O que você tem para almoço hoje? Ah, boa! Boa, Josh! Nossa, eu tentei platinar esse jogo, não deu não. Muito loading. Muito loading, muito grinding. Não estou interessada em se juntar com você, mas eu vou dar um fim a essa flor. Entendeu? Mas, nós vamos ter forças a eliminar a singularidade das outras palavras, você. Eu não confio nele, eu só confio nele. Mas ele... ele não confiaria para mim. Ele não pode. Ele é tão estúpido para isso mesmo ocorrer para ele. E não importa quantas vezes ele falha, ele vai manter sua promessa e me matar no final. Então, em outras palavras, você está confiando ele depois de tudo, certo? Calma. Calma. Companies viveriam as coisas assim. Todos estamos em helpẫn Skelet wide. Estamos sempre crescendo. Mas eles, você sabe? Foi muito divertido, muito divertido. Acho que WILE TRAVÔ ра- dinosaurs Acho que O problema é esse, aquilo. Essas falas. O problema que... O matar é o aquilo aí. Ok, eu vou só mostrar a cena pra vocês, então, eu acho. Hum, cadê? Hum, cadê? Tá pra pular, tá pra pular, sim. Mas agora eu quero tirar o... A tela do emulador daqui, gato. Pera aí, eu vou ter que fechar isso aqui, abrir de novo, que agora eu considero... Deu... Deu pau. Quer dizer, deu pau não. Sei lá. Gente, por quê? Hum, Zero. O que agora? Posso ir encontrar um bucho? Eu preciso de pecar. Ah, Katsu, pera aí. Ah, Katsu. Então, eu vou só mostrar a cena pra vocês. Perdi um nível. Que eu tinha ganhado. Mas tudo bem, paciência. Acho que vou mostrar esse mito. Eu espero que sim. Eu espero que sim. É... Pá, pá, pá. 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 Vamos conversar com os acordes de novo. Ah, ela falou que vai ter o bebê no sol, eu não to nada empolgado por esse jogo, pra ser bem sincero. Ok, agora a gente pula. Essa é a parte importante. Essa. A noite em que ele escolhe para lutar com o Entonor, o dragão tinha um sonho. O garoto era um amigo, com quem ele lutou há muito tempo. O dragão estava mexendo, mexendo com o medo de uma outra batalha, com o medo de uma outra perda. Eita, trocaram o canal. Trocaram o canal. E agora? Trocaram o canal. Quem será que? Enfim. Esse é o Adelice da Zero. E o Brown desilo boa tarde. Agora nós vamos começar a rota B, de fato. Ó, a descrição é interessante. O mundo foi dividido, ganhou uma divisão aí. Nos encontramos numa floresta estranha, onde o ciclo da Zero não foi interrompido. E os discípulos não se lembram mais das Entonors deles. Como a gente viu. Então é uma divisão da história normal. Os DLCs passaram antes da rota A. DLC, Rafael. Os DLCs são todos anos antes do começo da história. Vamos ver então o que nós temos na nossa Branch B. E agora dá para upar a arma até as horas. Puta que pariu. Ah, eles mudaram? Não. Upgrade. Caio um Sword em nível 4. Agora tem foguinho. E a Nia, vamos... Ah, tem espada da Tioia. Não, Deus me liga com a tesoura da Tioia. Ahn... Near Blade, com certeza. Agora tá bem com a carinha da Beast. Beast o quê? Mesmo? Foi Beast... Beast o quê? Beast Lord? Sim. Beast Lord? É. died. Iconic. É. É. É Iconic. Time doesn't always flow in a single direction. Divergence, Branch B In the flow of post-cataclysm history, if a unique set of conditions known as singularities come together, splits occur in time, resulting in the multiple world divergence phenomenon. It is now April the 1st, 1000 AD. 28 days since the singularity known as Zero resumed activity. The first anomaly occurred when Zero encountered the old man known as Okta, and the forest they were expected to enter manifested in a different form. M3210 E0020 QV. Begin recording. Então vocês viram o que ele falou. O que ela explicou. Ela, no caso, é a Accord. E a Accord está explicando o que está acontecendo. Existem elementos que podem fazer o templo ir para um lugar diferente. Como ela falou, o templo não foi numa linha reta. Então, aconteceu uma linha do tempo. A linha do tempo se saiu do que ela estava indo. E a gente está num momento diferente da história. Agora. Dicidus, dê-me alguma roupa, por favor? Você se sentiu, minha senhora? Não. Esse estupido forresto fez o meu periodo chegar rápido. Dito está certo. Você é um fã. O que é? 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 O que é isso estranho? O que é? 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 E aí, Triggy. Vocês veem que nessa rota B, o Scent está com uma personalidade diferente do que ele estava antes. Ei, Scent, o que você sabe sobre a Tio? Tio? Tio, Tio, Tio. Sim, desculpa. Não sei a ela. Você quer dizer que você esqueceu ela? Como eu esqueci de uma pessoa que nunca me conheço? Ele não se lembra da Tio. Tudo bem, pessoal. Time para ir. Você quer que eu vá para o outro lado, Zero? É o patroa, maldito, não... O outro lado. Isso é o que eu disse! Isso é totalmente o que eu disse! Você sabe, eu continuo esperando ele para ele se tornar mais inteligente, mas não está acontecendo. O que é isso, Scent? Quando eu adoro alguma espéria à situação? Ah, vamos lá. Dê-me algo, qualquer coisa. O quê? Ah, então agora você decide de ser normal? Pfff, esquece, você é usuleta. Muitas coisas estranhas. Não posso parar de pensar sobre isso também, pessoa. Eu vou assistir o que eu acho, ok? Eu vou assistir real hard! Sim, você faz isso. A Chord aparece na Drakengard 3, ela é mencionada no Nier Automata e agora ela é mencionada no Nier Replicant, antes ela não era, antes o Nier Replicant não tinha menções a Chord e eles foram colocadas no 1.22, o que é bem curioso, pra dizer o mínimo. Right? I mean, Moe, a Chord never does show up on other games, right? Only in this one. She's only mentioned in Nier Automata e agora em Replicant, right? It was okay. Right. Seria o 1.22, uma branch? Mais ou menos. Tem uma... A pessoa... A forma com que o Fandom explica Explica a... A timeline de Drakengard e Nier Eles falam que é a... Spiked... Spiked? Spiked Crown É a coroa espinhosa Né? É a teoria da coroa espinhosa Você imagina que o tempo é um círculo E aí tem vários espinhos que saem desse círculo Esses são os branches É assim que o pessoal explica Tenta explicar Representar como funciona O fluxo do tempo em Drakengard e Nier Sobrouça Estes são as��? Ele se fica Estes são as Estes são guardadas Então me çek Tence Seuins ch hast Estes são as Astens Estes são as São oel Oh, oh! Spirits are possessing these bodies. Spirits are attracted to deceased human corpses. Lady Green freed us from the oppressor. They claim the body. That's some hobby. But their bodies make great disposable transports. This is the deal with the boss. We don't have time to worry about that now. If we don't stop that dragon! It's different from a multiverse. I think. Oh, oh! It seems the enemy has an endless supply of low-level minions. Oh! Truly decadous? This turns you on as well? No. Defeating such weak foes actually displeases me. Yeah. Yeah. Yeah, something about this forest definitely feels off. You think? Well, it is filled with both spirits and the undead. And it's a pain in the ass. It's not just that. You think in this fog might be... poison. Poison, huh? Eh, it's probably fine. That's it? Really? Battling spirits and the undead feels like something of a fool's end. Yeah. Good attitude. But I suppose that's the best of Hunt like you can hope for. Hunt? I am a disciple. Just the same as you. Yeah. We may have the same title, but the similarity ends there. I, for example, am amazing. Well, you are... less so. Hey, Decatus. Try not to kill him, okay? Because if anyone here is going to kill him, it's me. God, again? It's the same damn pattern every time. They do seem to enjoy Entrapping their primi. Did someone say Entrapping us, right? I hate this one and two at a time shit. I wish they'd just rush me all at once and get it over with. For once, I think I actually agree with you. Which is pretty scary when you think about it. You do love to provoke up there in Tona, don't you? Yeah. And I'm gonna love killing you even more. How about some trivia, Tona? You know, feelings purify the air. By burping? Oh? I had no idea. Don't be impressed. He pulls all this shit out of his ass. Come now. This forest is tainted because it lacks fairies. You don't see it? Certainly I can't be the only one. I really, really hate this guy. He said that he said it was interesting. He said it was interesting. He said it was interesting to invent a trivial hat. He said, you know what the fadas purify the air? The guys said, ah, ignore him and then get it from the mentioned. But, dude, this forest is so obviously because there's no more fadas. You don't know? Só eu tô percebendo isso. E o Cente tá certo. Porque a Zero matou as fadas na rota A. Se vocês se lembram bem. Então a Zero ter matado as fadas. Causou meio que um... Causou um... Uma distorção no tempo aí. Ah, isso é tão anôs. Esses necromancers são um monte de f*********. Você é um idiota. É isso que você estava esperando? Esse jogo é o final do jogo. O jogo é o jogo de Playstation 3. Parece jogo de Play 2. No hardware original. Aqui ele parece um pouco mais bonito. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele joga pior do que o Noginia. É muito pior. É um jogo menos... É um jogo menos... Um jogo mais... Ambitoso. Um jogo mais mais simples. E ele joga pior. Igual quando tiver remake. Nunca vai ter, Paty. Infelizmente, nunca vai ter. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Eu vou ter. Eu vou ter. O Arf pode ver esses caras pequenos, sabe? Deve parar de falar e luta já! Isso está me levando louco! Persistentes, pequenos bachos, não é? Sim, ele melhor manter as expectativas. Eu ainda acho pouco provável, sinceramente. Caramba! Estou cansado de jogar com os caras! Preciso, meu amigo. É melhor estender como um reed no vento, do que estender como um ouro. O que você está falando? Você está falando que o reed no vento está feita? Sim! Sim! Mas é aquela coisa, eu acho que não vai ter. Acho. Mas essa série é um emaranhado de milagres. Né? Essa série toda é um milagre. É uma grande improbabilidade ambulante. Zero, você me chamou de zero? Sim, eu fiz, então move isso. Você precisa de mim, ah? Você precisa de mim. Você precisa de mim, ah? Você precisa de mim. Você precisa de mim, ah? Você precisa de mim e já se faça a trabalho. Ah? Ah? Não é ruim, para um pequeno brancão. É certo, eu não sou ruim. Não sou ruim. Não sou ruim de todo. Ah, eu não sou ruim. Eu sou ruim, eu sou ruim. Ah, eu sou ruim. Eu sou ruim. Minha senhora é incustada para ser uma pessoa. Eu não se acostumava a qualquer coisa. Só que a maté. A maté não é trabalho. É como tomar uma pique. É como tomar uma pique. É natural. Eu sou bem. Sim, eu sou bem. Rola, rola, rola cabecinhas de bebê Ih Oh, olha quem está aqui É Zero Ei, três Eu estou em um rush, então Você está pronto para morrer? Eu acho Mas... Algo está errado Com a floresta Você não pode ouvir as vozes? O grito? Nossa querida irmã One Esse GIF é muito bom É daí que vem o GIF Ela fazendo assim E aí, tem Tensok Olha lá Tantããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã É, a Tree sumiu Deixa eu comprar as armas aqui Avante Não tem que comprar todas as armas Não tem Você está muito quieto, o que está errado? Tua? Um, algo sobre esse nome me preocupa Eu geralmente pregunto atenção a outros Mas algo sobre essa pessoa tua... É realmente tão tão misterioso? Você e Tua devem estar trabalhando juntos, depois de tudo Eu? Tua? Trabalhando? Juntos? Não esquece, agora é um ponto ruim Agora, de qualquer forma Ela estava agindo meio estranho, não? Eu acho que você quer dizer Lady 3 Para ser honesto, eu não sei Ela sempre foi um pouco estranho Mas uma coisa me preocupou Minha curiosidade O que é isso? Normalmente, meu amor truncheon Would rise to attention At the sight of Lady 3 É... É... Mas quando eu a observava esta vez Ela não arrastou um incho Short, thick, thick, carried... Ah, é um cacetete Ai, sim Ai, sim Ai, sim O que o Octa falou É que... Eu achei uma coisa estranha Na 3 Normalmente, quando eu vejo ela O meu cacetete Meu cacetete Meu cacetete do amor Fica em riste Entendeu? Mas quando eu vi essa 3 Ele não se moveu nem um... Nem um centímetro Ele acha isso muito estranho Então essa 3 É outra irmã de sua irmã? Infelizmente Ela era tão estranha quando ela era jovem? Ou é isso uma coisa nova? Não ideia Não é meu problema Uau Agora eu realmente me sinto desculpada por ela Olá Não... Desculpa, minha senhora Eu não queria ignorar você O que você fantasizou dessa vez? Nada, minha senhora Só... Pensando sobre a senhora 4 Oh? Você gostaria de lembrar ela, né? Eu gostaria de ser mais forte, Zero Você e eu ambos Você acha que eu vou criar uma flor em meu olho? Ah? Você? Se eu tivesse uma? Eu poderia fazer ela E virar 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 ela Ah? 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 Ah... 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 Eu estou tão cansado de andar por essas verduras estupidas. Bem, voltar para trás é apenas um trecho. Então, nós podemos continuar indo. Chega, Reis! Obrigado, 14 meses. Tudo bem, tudo bem. Arthur fala a verdade. Tudo bem, então. O... 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 Ei! Ei! Zero! Olha, por que você não vá para o céu e procurar um em três, ok? Tadinho! Tadinho! Não, eu... 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 Quero... Quero... Quero ver você se espalhar e soar no céu... E as coisas... E as coisas... Oh, realmente? Uau! Ok, você conseguiu! Veja isso, ok? Veja isso! O Mikhail é muito precioso. Ele é... Extremamente precioso. Ele não lembra... Não! Quando... Quando os dragões... Eles... Eles... Quando os dragões se metamorfoseiam, né? Assim... A gente... A gente descobriu... No fim da rota A... Que todo dragão ganha um último desejo. Que ele tem que pagar com a vida. Ahn... E aí... Normalmente eles usam esse último desejo pra reencarnar. Né? Eles renascem. E... Só que quando o dragão renas... É meio como o Doctor Who assim... Sabe? Ele mantém um corpo parecido... Mas ele não... Quer dizer, o Doctor Who... Ele não... Ele se lembra... Ele tem as memórias mesmo da personalidade. É meio que nem o Doctor Who. Mais ou menos igual ao Doctor Who. É tipo uma regeneração do Doctor Who. Pensando bem. Doctor Dragon. Dragon Who. Ahn... De novo? Esses peças são tão obnoxiosos. Precisa de um ou não. Vem de novo? Só brincadeira! De brincadeira! De novo? Isso vale só pra Draggingard 3, tá? Essa mecânica do dragão aí. A câmera é um caos. Sim. Então assim... Tudo que você... Tudo que você tiver de dúvida em aspecto técnico desse jogo... A resposta é... É uma bagunça. Tudo. Lembrando que normalmente temos aqui... Yoko Taro no chat... Pra responder dúvidas sobre o jogo. Então se tiverem alguma... Qualquer dúvida sobre o jogo... Pergunte pro Yoko Taro. E aí... E aí... E aí... O próprio Yoko Taro. É... Minha série favorita de jogos? Atualmente acho que é sim. Daniel. Atualmente acho que é sim. Eu tenho... Tanto que... Porque... Já foi Souls por muito tempo assim. E ainda é. Souls ainda sem dúvida alguma é uma das minhas série favoritas de jogos. Talvez a segunda. No momento. Ahn... Mas pra mim acho que Draggingard de Nier superou. Ostras. Tem. Why... Why would... Why would he stop making games? People are not... Are not traumatized... Enough. Nós precisamos de pessoas mais traumatizadas. Mas é, eu quero muito que a... Dentre outras coisas, eu quero muito que a Quarentena acabe para poder fazer minhas tatuagens de... Minhas tatuagens de Nier e Drakindard. Meu corpo está aqui! Nós não podemos lutar assim. O que está acontecendo? Eu estou tentando convencer Yoko Taro para vir para o Brasil. Actually. Once a pandemia é over. Talvez eles vão vir. Quem não sabe. Eu quero dizer você. Momo. Na verdade. Claro. Claro. Come roll on my floor, eh? What? Stop babbling like an idiot, then tell me what you want. Hero? Hero? What? You died? Hero? I can't hear you. I don't know where you are anymore. Wait, what? Perhaps this forest is affecting his ability to sense you. Ummm... I think the last generation was Zelda Breath of the Wild, perhaps. Maybe. Maybe. I would think a little bit more. But I think I'm going to be between... Forest of the Wild, Bloodborne... Automata. If I don't know. Where are you now doing? I think the current generation is PS5, PS5, Xbox Series X. Switch has launched with PS4 and Shone normal. Come on! Come on! Come on! Come on! E o Best of Savage também saiu para o Will, ele saiu junto para os dois né, mas ele tem para o Will. Isso é ruim, como você conseguiu chegar tão longe? Você vê? Eu te disse que as posições de defesa é melhor! É melhor! Apenas se liga e liga, idiota! Apenas, isso é estranho... O que? Você cresce uma terceira árvore ou algo assim? Se só, mas não. Eu estou a referir a Lady One. Ela foi criada para ser na cidade de Catedral. Por que ela veio para essa cidade? Não sei? Não sei! Apenas, deixe a pensar para os dois. Ai. Ai. Ops! Ops! Você pensou que isso me mataria? Ops! ZERO! Vai lá, Mikhail! Pega eles! Então o que? O grande doce foi capaz de enviar a paz do ZERO? Tanto um atento! E aí? E aí? E aí? E aí? Onde você vai, Mikhail? A senhora ZERO te precisa! Você vai se esforçar e se machucar, não é? Eu não me engano, e não me engano! Vocês, agora é a nossa chance! A chance para o quê? Ah, se você não percebe que ZERO já estávamos agora? Ela não pode usar seus poderes ou não. Agora é a chance para a gente sair daqui! Bem... Essa é uma possibilidade! Eu acho que isso vai funcionar! Você supõe errado, asshole! Entoners be like... PEACE! Entoners não... Entoners... PEACE! E aí? E a hora! E aí Essa câmera né, essa câmera O pulinho que a Zero dá O que? Eu? Não, nada de tudo Zero não dá uma fã Ela não dá uma fã Uma fã Até a árvore ficou de cara, pois é Pois é O corpo novo dela, tipo, a flor A flor spawna um outro corpo pra ela quando ela morre, basicamente A gente tá trabalhando o fio de quatro de graça? Caramba Vamos continuar Tudo muito estranho, tudo muito esquisito acontecendo Bem, isso é estranho O que? Tem que ter fãs nessa área Eu não vejo nada Ah, vê? O gás de pássaro tem matado em todos os últimos Por favor, quieta Ah Tá vendo? O óculos também falou Pô, não tem... Era pra ter fadas aqui nessa área Hmm... Por que será que não tem? Aay Com suas vidas, confia-me, eles serão muito felizes uma vez que eles estão mortos. A Agnes gosta muito de Frostpunk, ela jogou um bocado. Aí, pô merda! Caralho! O bicho bate muito doído! Acho que eu já não consigo, Nox. Eu já estou de boa, não consigo aparecer lá. Chat, lembrando, aproveitando que o Rodolfo está aqui no chat, vai ter, sábado agora, um campeonato organizado pelo Jogo Abridojo. O nosso canal do Discord de... Joguinhos de treta. Vai ter, sábado agora, um torneio de Street Fighter V e um de Gundam. Então, eles vão transmitir em um canal da Twitch deles próprios. Participem ou apareçam para assistir. Vai ser divertido. Caralho! O que do diabo está acontecendo? É essa fogo a vontade do M.A.3? Caralho! E aí, Luiz? E vai ter gente de todas as... todas as... todas as experiências, todos os níveis de experiência. Então, deve ser bem legal. O inimigo entrou na parede Legal, bacana Legal, bacana Eu quero matar esse cara Mas ele fica entrando no cenário Que inferno Epic late night flashmongering Que vamos fazer? Mais e mais de nós Estão se caindo Sim, esse vilão não vai ser Se você for atingir Se você for atingir Lembrando que o nosso grupinho está entrando aqui na floresta, porque a Tui falou pra gente que a Wan está aqui na floresta e que ela tem algum segredo, que ela conhece, ela sabe o que está acontecendo, né? O que é estranho até o Octa, acho que o Octa que fala isso, que é estranho porque a Arapa 1 está na Catedral, na cidade de Catedral e não aqui na floresta, humm, estranho, muito estranho, muito estranho. A Titan? Aqui? Ah, isso é um pouco... como esperado. O que você fez para obter um tipo de punição, hein? Porque eu sei que eu não fiz nada. Eu acho que era isso, então deve ser isso. Quita espetando e faça seu trabalho. Para de se curar, seu filho da puta! O que você fez para obter um tipo de punição, buona uma! Pode ser! É bait isso aí, será? Será? Agora que é bait Tem que ver isso aí Tá quente, gente A gente tá em julho Não é pra ter esse calor todo, não Eu tô suando de calor Não é pra ter esse calor Amo, como é o weather Porque eu estava falando de pessoas Como nós devemos estar em Mid-autumn E é Hella Uh, hot Como eu estou quase suando Deve ser pelo menos chile Por agora Ela se tornou tão longe Cara, aqui tá quente Tá calor aqui Não pense sobre isso agora What's, what's How, 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 how much, how much Celsius Are 70 75 Fahrenheit Oh, 24, 24, 24 is, is chilly 24 is, is, is actually kind of chilly right now it's how much is it over here right now it's what right now it's 26 it feels feels more than 26 it's 29 it's a rapaziada it's raining today's little closer than the last few weeks Oh, come on, now it's a centaur? This is a goddamn monk. Extra-nuda park? The beasts of this forest have changed to be sure. We best track down Lady One with all haste. Agree with me. But first we kill my pretty pony here. Then we can go find one. What the hell is up with this forest? Boas-vindas, boas-vindas. Não esqueça de linkar sua conta da Twitch com o Discord pra acessar o nosso grupinho. Yeah! Gente, queria falar nada não? Queria falar nada não? Mas ontem a gente gravou o DLC 69. Vocês não perdem o que eu te esperava. Não por nada não. Mas é o DLC 69. Tão andando nude? Eu tô, cara. Só manda um pix aí. Manda um pix aí que é nóis. Em frente! Vamos comprar itens. Talvez eu faça... Uma sidequests antes. Na verdade. Pra ter mais espaço pra item. Book Club Hope. Vamos ver se a gente consegue. É, não fui eu que traduzi Fumetsu no Anatae. Mas muito obrigado pela lembrança, Lock Prime. Essa obra não é minha. Não vai passar. E aí, cara. Não vai passar. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Inclusive, membros aí do Patreon secreto já receberam meus nudes no correio aí. A seleção desse mês tá bem, bem impressionante, eu diria. Algumas pessoas podem não ter recebido ainda, mas talvez é porque o correio tá complicado. Mas às vezes demora pra chegar, vejam se não caiu na caixa de spam. Né? Eu preciso ser menos porra louca nessas missões, sinceramente. E aí? 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 Tem que matar os inimigos com uma bomba para ver o seu livro? Tem que matar os inimigos com uma bomba para ver o seu livro? Eu espero que não Ah, é só arqueiro, ok Ah, vem aqui Não, não é só arqueiro, não Cadê você? É você, ok, ok, ok Ah, Insta é muito mainstream, né, cara? Sou o sidezinho, né? Enquanto eu vejo o mais side quest para fazer Ah, comics tutorial Hum, hum, hum Ah, não Ah, é só arqueiro, né? Ok Yay Sabe uma coisa, tem um comercial muito incrível que está aparecendo agora na Twitch Que é do Dorflex, eu acho, não sei se vocês já viram Que é tipo, ah, streamar é foda, eu fui lá, joguei, passei, não sei o que, papapipapã Aí, tipo, o cara está com uma dor nas costas, assim Ah, aí eu tomo um Dorflex, tipo, nada de se alongar, levantar e dar uma volta, não, não Toma remédio, foda-se 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 sua coluna, cara Postura, postura não dá XP Oh, thank you, thank you for the gift sub Thank you so much Água, gamer Tchau 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 E ela vai terminar Zeno Saga 3 essa semana. Estou acabando Zeno Saga 3 essa semana. Talvez hoje. Talvez hoje. Não consigo fazer o primeiro survival já. Muita provavelmente amanhã. Mas você vai nadar hoje, certo? Essa é a zero? É. Ela está com a roupa do... Do... Kain. Do Drakengard 1. Está com a skin do Kain. E aí, Jazz. Tudo bom? Aliás, que hora vai ser sorteio das duplas do... Das duplas do Gundam hoje? Cadê o meu dinheiro? 7 e meia. Porra. Fuzzy! Muito obrigado pelo sub. Boas lindas de volta. Preciso upar mais o meu boomerang. E aí, o que é? E aí, o que é? Formando Amazaking Guardian, excelente, excelente. É tão ruim ter que correr atrás da moeda, puta merda, é muito ruim. Eu odeio como você tem que correr atrás dessas moedas. E aí, Leo, tudo bom? Boa tarde. Que tipo de Sonic é esse? Pois é. É o melhor tipo de Sonic. É o melhor tipo de Sonic. O Lexus, vai ter um campeonato de Gundam. Sábado. O pessoal do Discord tá organizando. Hoje a gente vai sortear os times. E sábado vai ter turnê de Gundam e de Street Fighter 5. Não. Não. Sim. Desce aí, Shrigu. Eu não tô tão forte quanto eu deixei de postar. Talvez tem alguma espada melhor que essa pra eu usar. Tem que dar uma olhada. Tô tão pouco ouro agora. Toma, parry! Toma, parry! Toma outro parry! Toma outro parry! Não, essa vez não foi. Dessa vez não foi. Tudo bem. E aí, acabei! Agora tô feliz e a gente pode voltar pra história. Vamos voltar pra história. Gente, tá na rota B, Gézio. Branch B. The Singularity. Aliás, deixa eu ler a descrição aqui rapidinho. A Zero ativou uma divergência que altura a floresta, separou Two e Cent e causou outras mudanças. Ainda assim, a sua missão continua. Então, a Zero foi a Zero que provocou essa divergência. É, a rota B é bem rápida, na verdade. E aí, deixa eu ler a passage. E aí, deixa eu ler a passage. E aí, deixa eu ler a passage. estão agora atingindo independente de um outro. M3240E0010 QV, começar a gravar. Parece que esta floresta está caindo, como se tudo está perdendo cohesão. Certo? Isso me faz sentir muito mal. Sim. Eu também estou descoberto com descoberto. Estou tão terrível, descoberto descoberto. Uh-oh. Aí ele está. Sim. Vamos estar bem, Zero? Eu quero dizer, com todo esse... ...mão tudo que vocês estão falando sobre. Não se engança em coisas que você não entende. Ei, vamos lá. Eu quero falar sobre coisas importantes também. O que você está fazendo com seus dedos? Estou contando todas as coisas ruins nesta floresta. Nós temos o Poison. Nós temos os indigos. Nós temos os Trolls. Nós temos o Titan. Esta é quase minha ideia de um bom momento. Eu pensei que você gostaria de matar coisas ruins. Eu pensava que você estaria feliz como um pão em mal. Agora. Pff. Você sentiu isso também, Okta? Oh, eu senti algo tudo bem. Algo em minhas casas. Além disso, Dito disse que ele sentiu algo... ...algo que está acontecendo aqui. ... ... ... ... ... Sim, sim, o mundo parece um pouco sem equilíbrio, mas isso poderia ser apenas todo o sangue que está agora correndo da minha cabeça. Quem é essa mulher que continua a flirar sobre os correntes da minha mente? Ela tem o cabelo branco e o ombro dele. Eu acho que ela está me olhando. Sua como duas. Duas? Hum, então é duas, não é? Então o que fazemos agora? Ir mais para a floresta. Não há outra escolha. Precisamos encontrar a floresta ou a floresta como possível. Talvez possamos encontrar elas em uma vez. Isso vai fazer as coisas mais fácil. Então os discípulos estão sentindo que a floresta tem alguma coisa errada com o mundo. e é como se a floresta estivesse se desfazendo de alguma forma. Não? Não há problema. Sim. Não há a floresta. É isso aí. É, talvez tenha alguma arma mais forte mesmo que isso. Tem um baú ali em cima ainda? Hum, tem algum inimigo ali, ou é uma estátua, acho que é uma estátua da Agatha. A espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Eu preciso desse mal. O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, eu confio que isso significa qualquer coisa. O que é isso? 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 Que é isso mesmo? O que é isso? Se tiver que provar de uma boaira, o que é isso? 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 Vamos continuar Vamos continuar Avante Eu preciso mudar os discípulos, porque o dito e a década são no nível máximo já Oh, você não vai se desistir, minha senhora Você quer eu? Se você dizer assim Uh, uh, off I go then Time to bring some class to this operation Stamp out the root of all this madness Olha só It's hard to believe Lady Three is dead Was she fighting with your sister? I don't know I'll just have to find one and beat the truth out of her Three My head My head Um, 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 um Um, um, um Ai! Ah! Lady Three! The forest. Lady Three's forest. Without the protection of Lady Three's song, their minds have shattered. That's so damn sad. I love it! I love it! Dito sendo um amorzinho, como sendo. Sendo um amorzinho de pessoa. Eita! Eita! I've had enough of this. Time to put you out of your misery. Now! Do me a favor and scream real good! Why? Why? Why, indeed. Why did I leave two sides in the first place? Why did her mind decide to shatter like this? I'm just a fool, so... How should I know? But I am gonna make it right. My lady, I swear it. This time I shall give you everything. Oh, Scent! Scent! Kill them all! Scent, kill them all! As you wish, my lady. Scent is a piece of poop! He is! He is! He is! He is a royal piece of poop! What? What? Why did you do? Held. ucha. In this fight, All time you do. So, it's something complicated. You understand me, mate? Because of this fight... ...I feel like this was... ...Destined. Like I was born into this world just to be with her. Meu Deus! Sente! Eu acho que você não poderia escapar sua intoneração. Depois de tudo... Mikael! Não escute para Sente! Mostre-lo sem misericórdia! Mas ele matou Dito. Essa é a acção de um amigo? O raios está conflitado! E já foi! Pois é! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lady, too! Traitor! Back off! It's over. Lady Two... Scent... We're finally... Together... Give us your blessing... Raphael... Zero! How did she summon an angel without a soul? Ah, she invocated an angel! Oh shit... Is that... Harrison... Think I'm... Going now? Hey... Hey, you good? I... 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 Uh... For god sake! Your... Are you? Okay... Shut up and worry about yourself! He's vulnerable after he spit that poison. Wait until his open and let loose! Aaaaaaah! Ah, esqueci do fio. Ok, ok, da próxima vai. E também todos os outros dragões tem nomes de anjos, né, também. Mikael, Rafael, Gabriel, Gabriela no caso. O que é que ela está sendo um anjo sem uma sombra? O que é que ela está sendo um anjo? O que é que ela está sendo um anjo? O que é que ela está sendo um anjo? Zira, você está bem? Calma e se preocupe sobre você. Você está bem, Zira? Eu tenho essa maluca. Eu vou ser divertido. Eu vou ser divertido. Eu vou ser divertido. É interessante que eles invocam coisas diferentes em cada... Em cada... Em cada playthrough, né? Eu esqueci o nome do anjo que eles invocam no primeiro, na rota A. Todas elas, né? Todas elas, né? Ah, esqueci. Todas elas. Todas elas. Não me importe. O que é com você? Caramba! Cuidado! Cuidado por aquele frio. Saia do caminho quando ele está atingindo o anjo. Canto ela tem um banho que já está atingindo ainda. Faz isso. Fica-se. Fica-se. Vai... Vai... Então eu tento destruir o bordeiro. Não, não, você tem que reincarnar! Faz isso agora! Desculpa, Zero. Mas eu acho que estou terminada. Eu estou realmente desculpa, Zero. Não, você não morre em mim, você assalda! Você não... não me engança de me de novo. Por que isso continua acontecendo para mim? Desculpa, Zero. Zero. Desculpe. Desculpe o fogo da minha vida... como a minha vida. Eu quero que vocês conheçam... que estou feliz que nos encontramos. Mikhail... Zero? Ei! O que você está fazendo, Dummy? Você vai dormir todo dia ou o que? Desculpe, desculpe. Eu estou agora. Bem, vamos lá... Zero. Bem-vindos ao final B. É, eu achei que tudo é bom. É, o B é muito curto. 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 Nessa variação da história... O B é muito curto. 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 o aplicante é só melhor, eu acho. É um pouco cansativo mesmo, não vou mentir não. O Mikhail não usou o desejo dele porque ele estava muito fraco já. Ele estava com um veneno no meu corpo, estava muito fraco. No primeiro final ele estava de boa até. E aí Faça isso, Pathy. É um universo muito legal, na verdade. E ainda tem muitos mistérios e muitas coisas não explicadas. Eu não sei exatamente, Cake. Você sabe? Momo, se Zeros está dentro do Mikhail agora, ele está apenas alucinando ou o que? . 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 E aí, a Zero criou os pactos. É aqui que o jogo fica um inferno. E aí, eu vou correr em outra corrida. Sim, essa é a briga que eu deixo. A rota C é quando o jogo dá um pico. É bizarro o pico que ela dá. Mas eu vou passar um adzinho e eu já volto. Vou fazer um pipizinho, tomar uma água e eu já venho. Não, só daí. Vou voltar. Oi gente, voltei. Agora tem o Iggy aqui. Tem o Iggyzinho aqui. Olha como ele é bonitinho. Iggy você é muito bonitinho. Muito safado também. É isso. A maior parte é bonitinho. Desculpa gente, eu precisei parar um pouco para fazer carinho no Iggy. Ele é muito fofo. E perdoe. Ele é muito fofo. Ele é uma espécie em這邊. Ele é uma espécie de sangue. Porra que ele tem um único remote para fazer carinho. Ele é muito ruim. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E agora? Ele é sempre fofo Não, como você tem um palco? Ele é muito fofo, mas eu venho com um coração em casa, Ah, a câmera travou de novo. Não, não travou, não. Agora eu vou dar um zoom no IG, só no IG. Não dá pra dar mais um que isso. O IG tem três anos, quase quatro anos. Ele nasceu no fim de 2017. Então ele tem quase quatro anos, três anos e meio. Passa, né? Ele veio aqui pra casa no começo de 2018. Ele tá rechonchudo agora. Ele tá rechonchudo agora. Pois é, ele comeu mesmo e ficou mal, tadinho. Agora o gameplay é de IG, tá, chat? Acabou a Darkwing Guard. Eu vou ficar aqui só fazendo carinha no IG mesmo. Isso importa? Vai ser um stream de carinha no IG. Vai ser um stream de carinha no IG. Vai ser um stream de carinha no IG. Tá, é, tá. Vai ser um stream de carinha no IG. Certo? Vai ser um stream de carinha no IG. Olha esse bocichinho. Não consigo parar, chat. Ai ai ai, deixa eu mostrar uma coisa que chegou aqui em casa chat, temos games. Chegou essa gracinha aqui, eu finalmente vou poder jogar, porque eu nunca joguei. Olha só. Essa gracinha. E essa gracinha aqui também. É o Nemuxa 3, porque eu nunca joguei. É o Nemuxa 3. Achei barato por ai. Tanto o Valky Profiles 2, quanto o Nemuxa. Jean Reno, pois é. Agora, tem como jogar o... Rejogar o... E ai, Scarlet Dragon. E ai. Jogar o... Valky Profile 1 e o 2. Eu nunca joguei o Nemuxa... O Nemuxa 3. Bom. Vamos começar a rota C. Valky Profile 2. Doe! Valky Profile 2. Não. Eu vi uma espécie extremamente preocupante. Quando a singularidade chamada Two capturou o dragon Mikael, eu detectava ela impõe algum tipo de influência magickal sobre ele. Até agora, apenas Zero pude enactar essa influência. Essa é a primeira exceção conhecida, e, assim, aumenta a probabilidade de um incidente ocorrer. Essa questão deve ser prioritizada para observar careful. M4110-E0020-DM. Comece a gravar. É melhor estar aqui na noite, não é? Sim, eu tenho sanda em todo lugar. É difícil acreditar que estava tão quente antes. No meu cabelo, no meus cacos. Tem muita sanda em meus cacos. Já está suficiente. Como é que eu burro você no meu cacos, hein? Tem muita sanda em meus cacos. Quem estamos aqui para proteger? Precisa, senhor! O que aconteceu? A Kord observou... Teu sequestrou o... Михael... Né? Que ela começou a ter alguma influência nele. Coisa que só Zero conseguia antes. A luta ainda pode ser hidráulica, mesmo se não tem temperaturas. Obrigado por ter cuidado. Por isso, você não sabe que isso pode vir. Que suave! Senhoras e senhores, essas são sintéticas clássicas de hidráulica. Você precisa de água logo! Que suave! Esses inimigos são imortais? Vem um médico aqui! MEDIC! Esse jogo é o Real Engine 3, sim. Eu acho que o review do Draclingard 3 foi um dos últimos reviews do game que eu escrevi. Em texto. Se eu me lembro bem. Aí. Eles não fazem nada, exatamente. E aí, Gemada. Sim, eu quero dizer, na história eles são super importantes, certo? O que diabos é isso? Oh, não. O que diabos? Por que eu estou tão frio agora? Agora. Por que é verdade! Eu tenho medo que seja um ataque mágico. Um que saca a sua energia esposa. Hum. Eu pensava que estivéssemos com uma coisa assim. Vamos usar os fogos dos inimigos para manter a guerra. É Info da Abril. E agora é frio como as mãos. Uhu! Talvez um pequeno garante vai destruir o sangue. Eu quero dizer, os discípulos são super importantes na história da história. Mas quando você traz eles para a guerra, eles não fazem nada. Então, não vou dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer ali para a guerra, eu quero dizer. Eu tenho um brilho de pássaro. Eu quero dizer, eu sou pistas. Eu quero dizer porque não têm medo, você tem um... Eu tenho um brilho de pássaro. Eu tenho um brilho de pássaro. Você pode falar muito para um cara que diz que não pode falar. De verdade? Sim, por favor, seja quieto. O que você... Por que você parece tão feliz? Eu não entendi muito isso. Estou escondendo meus próprios desejos de eles. É um grande nome de Deus. Eu surpreso que os espíritos estão tomando controle desses soldados mortos. Deve haver necromancer perto de lá. Isso fica mais engraçado pelo momento. Um minuto. Oh, oh! Eu perguntei que esses soldados são a raiva de nosso coelho. Então vamos pegar um novo. Vamos lá! Tchau. 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 Isso é a gente ter cuidado com esse pedido cansado. O que é isso? O que é isso? Eu estou cansada disso Tem um na esquerda? Ah, olha só Valeu, Ricardo O que é isso? 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 Eu não vou perder Eu não vou perder Atacar! Atacar! Ai 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 Você pode falar assim. Shut up, fight! Aí! Que buff? Não sei se vai ver se é sobre... In The Hearts 3. Não sei. Talvez sim. Ai... Não sei. É, se você olhar lá no site dá pra ver. O tubafe. Lá na lista de episódios do site. Ai tem como ver. Quanto vezes temos que passar por isso? Mais e mais de novo. Estou cansada disso. Não podemos deixar nada acontecer com a Lady 2. Certo. Nós paramos Zero aqui. Não importa o que. Por que a série não conseguiu ficar muitas horas no 3 do tubafe? Como... Como fã da série. Olha a boa do dia. A boa do dia é estar com fome. Eu estou com fome. Eu ando com muita fome. Ultimamente. Nessa... Nessa sala. Nessa sala aqui. Eu morri algumas vezes. Nessa sala. Porque eu não conseguia ver nada. O que acontecia? Nessa sala. Eu morri algumas vezes. Nessa sala. Porque eu não conseguia ver nada. O que acontecia? O Dark Souls reclamando para quem não clicou com o Dark Souls ou o Bloodborne ou Sekiro. Tem gente que não gosta de Dark Souls e gosta muito de Bloodborne. Sino! Nós estamos tudo bem. Ok? Ok! O que não está acontecendo? O que é isso? Ele voltou a ser bebezinho E back to baby Hum, esqueci de comprar poção Não, não preciso supar não Só só ter todas as armas Saudado O que é? O que é? Oh, sim Fascinante Eu acho que eu poderia ter sido com a Lady 2 algum tempo no passado Eu tive algum tipo de papel com ela Como um servidor Ou talvez um butler Ou um discípulo, talvez? Oh, sim? Bem, eu acho que você poderia meio que... Talvez dizer isso Ah, não sei Tipo as Borne Se for não vai ser agora Pelo menos O que é? Onde está a Lady 2? 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 Onde está eu conhecendo? Onde está a Lady 2? Onde está a Lady 2? Onde está a Lady 2? Oh, não, my Lady 2? Por isso, meus pensamentos estão em outro lugar Essa vez, eu tenho um sentimento que Mikhail foi curteu Você acha que uma curteu é responsável por sua devolução? Son of a... Então quem é o que é responsável? Bem, deixa eu pensar Hum... 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 Oh, eu não sei Talvez... Talvez a entona que estamos tentando matar? 2... Eu vou cumprir ela Zero, eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Se você se sente mal Se você se sente mal Se você é melhor Ok Eu quero ser melhor Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu só quero proteger você Zero Eu me desculpe Eu realmente, realmente desculpe Eu me desculpe Go to sleep É hora de ir Muito bem Nós devemos encontrar Lady 2 Assim que podemos Zero? Você se sente aqui e rest Eu me desculpe, pessoal O que é que você tem que me desculpe para? Você sabe, agora que você menciona isso Trivia time! Você sabia que desculpe eram de vez mais conhecidas As a falsa gold de pecadores? Sim, sim Just desculpe, por favor Vamos, Zero Vamos sair daqui Samuel é sou eu Obrigado pelos subs Pelas vindas E não se esqueçam Não se esqueça De linkar sua conta da Twitch Com o Discord Para entrar no nosso grupinho Muitas boas vindas para você Espero que você aproveite a sua estadia Nesse streaming 100% cristão E... Defensor da moral e dos bons costumes Não se esqueça Olha lá É Zero Para pensar que uma Entona Poder ser tão vil O que é que é a Tua? Sim, Z. Não é como eles vão mandar ela para nós. Então nós vamos ter que pegar ela. Nós não podemos deixar ela ir a uma vez mais perto da LADY 2. LADY 2 não deve ser fechada. Não há retreat. Como nós vamos enfrentar a LADY 2? LADY 2! Você vai na terra! Não se preocupe com a posicionamento, apenas luta! Lady Zero, estou sentindo algo de Micael. Crap, ele já está subindo? Não, mas ele está lutando. Eu vejo que ele está perto da sua limitação. Ah! Não, mas ele está lutando. Eu não sei se é uma preferência... Sim, no primeiro Drakengard não foi, sem dúvida alguma. É, nos outros agora eu não sei. Eu só tenho apetado o Ghost pela coisa. Ah, não tem nada aqui agora, não. Ah, está lá o bão. Relaxa, eu tenho isso. Eu tenho isso. Não diga uma palavra. Eu não ia... Não, eu te disse, não, olha o quão estúpido você está. Não, meus olhos estão secaídas. Os seus olhos vão ser secaídas se você não a fechar. Eu não sei se você não a fechar. Não se esqueça de linkar sua conta do Discord com a Twitch. Aparicando nosso grupinho exclusivo. E seja bem-vindo e aproveite sua estadia aqui neste streaming de Meu Deus. E aí, eu vou te dar um grande sujeito. De Tô e Tô. final this is more my stuff while they're jumping around is driving me crazy molotka and flashback to death É, a Zelda me contou que eles são casados. Só chama atenção pra quão bonitinho é a carinha do Troll no ícone. Nesse íconezinho do lado direito da tela, embaixo do mapa. O Troll tá mó felizinho, porra. Olha o Troll, o Troll no ícone. Quanto bonito ele é. E aí, Vianna, tudo bom? So fluffy. Yeah. Ah! Não, não, no canto direito em cima mesmo, logo abaixo do mapa. Logo abaixo do mapa, dá pra ver a carinha feliz do Troll. Chok, chok. Me dê um momento, por favor? Mesmo alguém com um grande cérebro como eu precisa de tempo para processar as coisas, sabe? Você tem dois segundos. Depois disso, eu comecei a bateria. Eu falo inglês porque estou aqui com o meu amigo internacional, Yoko Taro. Ah! Ah! Wagner Borela! Me dá pelo sub e seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Não esqueça de linkar essa conta do Twitch com o Discord para acessar a nossa comunidade. Queria dizer... Poxa, eu comentei isso com o pessoal ontem na gravação do Linha Quente, eu acho. Tem muita gente nova chegando nesses últimos dias, gente. Muito obrigado! Eu não sei de onde vocês estão chegando, pessoas novas que estão se inscrevendo pela primeira vez agora. Mas muito, muito obrigado! Faz uma baita diferença. Todos os subzinhos que vocês dão para a gente. Muito obrigado de verdade, de coração. A cidade é a Fortressa de Lady 2. Ela deve ser protegida por todo custo. E aí né? Música Música Oh, Vitor Show. Ah, é raro poder me inscrever assim. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Ah, como você precisa do podcast? Fora o Bolsonaro, fora o Bolsonaro. Pau no cu do Bolsonaro. É isso aí. E o que vem vindo, Wagner? Aliás, ontem teve declaração dele, né? Teve pronunciamento dele, por acaso? A gente ouviu uns panelaços nervosos aqui perto de casa. Feliz ou infelizmente, a gente não tem TV, tipo... A gente não tem recepção de TV aberta em casa. Então, a gente nem vê essas coisas. A gente nem se deu o trabalho, né? De colocar... De colocar a TV em casa. Não faz a menor falta. Bost, muito obrigado pelo sub. Boas-vindas de volta. 14 meses. Loucura, 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 loucura. Como dizia o explorador maior da república, Luciano Huck. É. O trabalho do Luciano Huck é explorar... Explorar o trabalhador fudido. Em busca de dinheiro. Ok, pra onde eu vou? Tô com medo. Porque se eu for pra cá eu vou... Ficar preso... Mas eu não sei se eu preciso ir pra lá... Agora... Eu acho que aqui é uma sala fechada. Meus pratos não falam... Entendi. Quer dar um oi pras pessoas, mano? Olá. Tô meio com a mão. Você tá brilhante. Você tá um anjo. Falou Wagner, até o mais, cara. Eu vou... 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 ammunition de televisão aqui no Brasil e ela posta como uma filantropista ou algo assim, mas ela é só explotar pessoas, explotar pessoas. Há alguém assim na televisão na US? Porque aqui no Brasil esse cara é muito popular. Há talks sobre ele ir para presidente na próxima eleição. Cortinha de plástico, caralho. Incrível. Agora a história está começando a me dar material branco. Noice. Noice. Eu vou fazer um... Isso é de castezinhos. O que nós temos aqui? Play Days. Survival. Book Club. Não tem esse Book Club aqui. Eles dão muita grande e muito recurso. Muito. Será que eu tenho alguma espada que fica melhor que essa que eu estou usando? Eu preciso ver quais são as melhores armas do jogo, para ser bem sincero. Essa era bem boa. Ela era para 138. A minha está... essa está 214. Eu lembro da espada da Tio, você é boa Talvez... E agora, hein? Ah, Moonfire é um clássico, né? Moonfire era uma do Draken Guard 1 Inclusive A Broken Iron também Hum... Fazer, fazer Ah... Isso, a Broken Iron é a Emers Ingress da Canard 1, isso E a outra do Nier Esqueci o nome dela, ela tem outro nome da Nier Ah, não sei, eu preciso ver, eu preciso ver Vamos fazer logo essa missão Ah... Ah... Abre! Obrigado! Eu não moro no Japão, não. Mas eu não morei no Japão, não. Minha esposa morou no Japão, por exemplo. Fui pra lá algumas vezes, mas nunca morei lá. Não, volto pro baú, filha. Obrigado. Vou rodar mais um Edzinho, gente. Me perdoem. Enquanto eu faço algumas Red Questzinhas aqui. Vou só fazer algumas Red Questzinhas aqui e a gente vai encerrar por hoje. Mais tarde vai ter stream, eu imagino. De alguém, não sei de quem. Talvez o... Talvez o Sushi stream mais... Hum... Armored Core. Agora... E aí E aí Explodi Ups E aí 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 Tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez E aí Enquanto a gente aqui vai encerrando o nosso sim de hoje, eu mais uma vez agradecê-los pela companhia. Eu espero que vocês estejam se divertindo, que seja uma experiência divertida e interessante. Explorar o universo desse joguinho tão simpático, tão bonitinho, tão cheio de amor para dar. Snow Ghost! Obrigado por saber! Boas lindas de volta. Treze meses, é treze porra. Treze porra. Olha lá! E é uma estrela. Eu morri? Eu morri... Falou, Falou. Eu vou encerrar aqui também já na verdade. Vamos voltar para o capítulo select. Sim, abandona. Abandona tudo, foda-se. É... Cadê? Cadê? Gente! Olha o Guizinho aqui de novo. Guizinho, Guizinho! Tcharam! Gente, muito obrigado de novo pela companhia. Hum... Mais tarde tem stream de novo, à noite. Lá, não sei. Não vou nem tentar chutar que horas que vai ser o stream da noite, tá? Mas eu acho que o Sushi vai querer jogar mais... mais... Então, a gente se vê por aí... Cuidem-se! Hidratem-se! De preferência! Hum... E... Sejam legais uns com os outros. Acho que isso aí é o... Isso aí é o importante. Isso aí é o mais importante que tem... Eu vou mandar vocês para a Josi lá no Vertente Geek, que ela está jogando Pokémon. E sejam legais com ela. E é isso. Beijos. Beijos. Pessoal, obrigado Blue Sub. Na raberola ali do stream, no finzinho do stream. Muito obrigado de novo. Obrigado por todos os subs, todos os follows. Vocês são lindos, vocês são show, vocês são top, vocês são shop. Tá bom? A gente se vê por aí. Até mais. Tchau.